Turma, tamo de volta! Uma dose, uma história. Uma dose, uma história. Vamos nessa. Quem já foi assaltado aí? Alguém já foi assaltado? Alguém já foi roubado? Deixa nos comentários. Esse dia eu fui roubado. Foi um roubo seguido de assalto. Eu tava aqui, ó. Nessa pia. Tranquilo, passando meu café de zorba. Eu passo café de cueca. Levantei. Passando meu cafezinho. Olhei pra janela. Tinha um caba desamarrando minha bicicleta aqui da árvore. O caba tava puxando a bicicleta. Puxando a árvore. E nessa hora, você não tem reação. Você não sabe o que fazer. E eu passando meu café, eu só fiz... Ei! Au! E eu acabo saindo com a bicicleta nas costas aqui. Au! Ei! Au! Soltei o quadro, soltei a garrafa e saí na rua correndo de zorba. Só eu de zorba na rua correndo... Ei! Au! Ei! E o cara passou o portão aqui do condomínio e no gás. E eu... Ei! Au! Ei! Quando vamos saindo no portão, quem vem chegando? Minha salvadora. Au! Minha mulher vem entrando de carro. No portão. Na hora que ela vem entrando, o ladrão comia a bicicleta no ombro. Que eu acho que o ladrão não sabia da bicicleta. Que ele tava olhando a bicicleta no ombro. Não sei como é que pode. E eu de zorba. Ei! Au! Ei! Minha mulher entrando, eu falei... Atropela! Já! Passa por cima! Roubou minha bicicleta! Atropela! Minha mulher freia o carro. Puxa o freio de mão. Apavorada com a mão na cabeça. Eu falei... Atropela! Ela põe a cabeça na frente do carro e fala... Não! Não posso atropelar! Eu tô com a provisória! Eu não vou perder minha carteira! Eu falei... Mas era só... Atropelar! Era só atropelar! Só passar por cima! Só isso! Só isso! Mas pelo menos, ó... Agora eu tô com a minha permanente, né? Você tá com a minha permanente? Tô! E eu tô sem bicicleta! Eu tô sem bicicleta! Tô! 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 O que é isso?